E tem que ser sarralo jogando na tropa, se tu não sarraldes encosta cocota Vai cocota, cocota, vai cocota, cocota, vai cocota, cocota, vai cocota Vai cocota, pacota, vai concota, vai cocota, vai cocota, vai cocota, 기억 chulo Eu baiso, baiso, baiso baiso Eu baiso, baiso, baiso Eu baiso, baiso, baiso É, tá gravando Eu na disco te vejo bailar Tu corpo quero tocar Tu me provoca, com um beso na boca Você me provoca com um beso na boca Rocha tu corpo e me pide mais Já não a posso aguentar Tu corpo quero provar Deborar-te a cama Até por a manhã Sentir tu corpo que me problema Márvete, mamita Márvete, mamita Súbete a la sala Súbete a la sala Quítate la ropa Quítate la ropa Pégate que te voy a azotar Pégate, 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 pégate Um, wiki, wiki, pa'entro y pa'fus Pégate, 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 pégate Um, wiki, wiki, pa'entro y pa'fus Lásticas de boliche Tão causando zum 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 Lásticas da boliche Tão causando zum 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 Ixacalaca bum 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 Ixacalaca bum 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 É com puta nova, tu não vem até ser mal Zoomando, tomando vodka Fica mexendo por pozão Para arriba, para barro Empinando o bumbum Ixacalaca bum 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 Ixacalaca bum 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 Ixacalaca bum 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 Ixacalaca bum 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 Súmela la música Que enana Que me quiero Que no me se daña Mi más de monjas Onde nada Todo el mundo está privado Y vamos para los pies Bum 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 Pa' poner Pa' poner Bum Bum Pa' poner Bum Pa' poner Bum Ojalá que nunca pare el DJ de sonar, pa' que siga el baile. Oye, yo estoy por encima de tus niveles y tú estás tratando de copiarme. Yo soy el Mack que sabe de esto. Te go, esto es volviendo el palo. Ryan D'Shale siguiendo el ritmo. El Blackjack. Jajajajajaja.